A Turma da Tibatinha Faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido, mas posso te ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita, a gente se deita e você me avisa Faz amor comigo a modo cinquenta tom de cinza Pode me bater, me põe de castigo Faz amor do jeito que só você faz comigo Ou pode me prender, ou me põe algemas Faz como quiser, não precisa tanto dilema Eu sou do tipo viciado, sim Quero amor sem medidas E você sabe como que eu sou Mistura um beijo com mordidas Eu sou do tipo viciado, sim Quero amor sem limites Se você sabe como eu sou Não precisa de palpites Oh 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 Eu não sou seu marido, mas posso te ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita, a gente se deita e você me avisa Faz amor comigo a modo 50 tons de cinza Vem, você faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido, mas posso te ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita, a gente se deita e você me avisa Faz amor comigo a modo 50 tons de cinza Pode me bater, me põe de castigo Faz amor do jeito que só você faz comigo Ou pode me prender, ou me põe aos gemas Faz como quiser, não precisa tanto de lema Eu sou do tipo viciado sim, quero amor sem medidas E você sabe como que eu sou, mistura um beijo com mordidas Eu sou do tipo viciado sim, quero amor sem limites Se você sabe como eu sou, não precisa de palpites Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti